Olá, bem-vindo ao canal Grave Vídeos. Eu sou Leandro Pellegrini e eu tô aqui para falar um assunto hoje sobre... Leandro, eu vou começar a gravar vídeos. Legal, ótimo, mas eu não vou ser mais um no meio de muitos. Você começou a gravar seus vídeos hoje. Se você começar a gravar seu vídeo e você colocar um toque seu na gravação, já é um diferencial. Se você conseguir trazer, através dos seus vídeos, vivências que você teve para o vídeo, você não vai ser mais um mesmo. Você vai ter o seu diferencial. Você vai dar um toque especial no seu vídeo. Então, assim, tem muita gente que grava vídeo? Tem. Tem muita gente ensinando a gravar com o celular? Tem. Mas eu tenho as minhas experiências. Eu tenho a minha vivência. Eu tenho o meu conhecimento. Cada um tem o seu conhecimento. Cada um tem um modo de mostrar um assunto, de explicar uma... passar uma informação. Nós somos únicos. Comece a gravar os seus vídeos. Você não vai ser mais um no meio. Você vai ser diferente, porque você vai trazer a sua vivência. Eu já trabalho com vídeo há mais de 20 anos. Eu comecei a trabalhar em uma TV, né? A qual eu tenho muita gratidão por ter aprendido tudo isso lá. Comecei a trabalhar nessa TV como motorista e iluminador. Então, comecei a trabalhar como iluminador. Depois fui para cinegrafista, editor, curador de programação, curador de equipe. Enfim, você não vai ser mais um. Você vai ter o seu diferencial. Comece a gravar os seus vídeos. Comece a passar o seu conhecimento. Muito provavelmente, vai ter pessoas interessadas no seu conteúdo. Tá? Tem muita gente querendo saber o que você sabe. Então, comece a transmitir esse conteúdo para as pessoas. Tá bom? Continue acompanhando a gente aqui nos canais. Continue aqui acompanhando no YouTube, no Face e no Instagram. Diariamente, nós estamos colocando novos vídeos, novas dicas, novas informações, novos materiais. Ok? Tchau!